Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida De caminhar Caminhar no teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Não beija a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Lembrança É dos saudosos é fortuna Esta canção Lembrança Lembranças Por que não foges de mim? Ajude a arrancar do peito Esta dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver Este amor Sobradão Amando Nos padecemos Iguais Eu tenho Meu lar E ela Também É triste É triste ser Cricioneiro E sofrer Sabendo Que a liberdade Não tem Solta a voz E você E você E você E você Parabéns noite de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Homem Por favor, ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Homem Não façam como eu fiz Sejam como hoje estou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje estou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Mas sonhei com você Depois de muito tempo acordar A gente quer ouvir Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo E sorrindo Me estendeu a mão E você Se atirou em meus braços E beijou em meus braços E beijou-me com emoção Com emoção Você se transformou em meu quarto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E repente em menos de minutos Aqui em menos de minutos Você se transformou em meu quarto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi De desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Folharam a pronta O meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não viver Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo Água abaixo Se deixar virar relato Tem um corão apagou Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que essa desmaço é Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casas eu soube Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra enxergar o corpo ainda te amo Conheu dinheiro Eu comprei de tudo Comeu dinheiro Eu comprei de tudo Da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Toda franqueza e disse também Que gosta de outro com toda a pobreza E do meu dinheiro não quer um pinteiro Nas demandas que vivi na vida Foi o dinheiro que fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é o feliz arco Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Amigo Eu ainda continuo apaixonado como sempre Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu que vivo sofrendo Sou eu que vivo sofrendo Sou eu que vivo sofrendo Sou eu que despeito Sou eu que despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado Por eu ser um condenado do amor Amigo Onde ela está que eu não encontro É o mar de ti E o gostar de alguém que vive Nos braços de outro Esse alguém já foi meu amor Ao recordar Que me amarecia a paz Estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Mas para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem que tu desprezo Peço desculpa Quase tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu Meu amor Oh 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 Vou correndo e não posso banar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo sentou minha esperança E o cansanço me dominou Minhas vistas se esgureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo sentou minha esperança E o cansanço me dominou Minhas vistas se esgureceram E o final desta vida chegou Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti Via as campinas Que eu brincava com maninho Via a palmeira Que o meu velho pai plantou Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não voltam nunca mais Descanse em paz Poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Desfolhado já sem vida Sinal amargo Sinal amargo Deu uma rosa E a esperança O monjolinho Quero ouvir suas batidas Ao embalar A minha alma de criança Manços regais Que brotavam lá na cela Saudosa ponte Que alegrava Que alegrava o meu viver Adeus, paisagem Céu azul da minha terra Rincão querido Hei de amar-te até morrer E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta Nunca mais Sinto que você está dividida Entre eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar O que mais agrada Que eu mesmo sei Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta Se ele tem seus beijos Se seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Também choro eu Acho que devemos Dar um jeito Nesta situação Desta situação Que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um Criadora Esse alguém sou eu Que ele ainda não lhe deu Que ele ainda não lhe deu Que ele ainda não lhe deu Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto Ela fez entanto Ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto Ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Coração, vem com o Robson Sang Música Quem diria Que ela fizesse um dia Que a meu coração sofrer tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho E vendo nesse abandono Nesse tormento Estou sozinho A chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor Quem diria Que ela fizesse um dia Que a meu coração sofrer tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho E vendo nesse abandono Nesse tormento Nesse tormento Estou sozinho A chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor É a causadora da minha grande dor Sinto que você Está dividida Entre ele Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar O que mais te agrada Que eu mesmo ser Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga Diga qual dos dois Tem mais ciúme Do que mais só E quando você vai embora Eu só lhe digo Que se eu tenho Ele adora É se alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que ele adora Esse alguém sou eu Que ele ainda não lhe deu 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 Mais um dia sem você Sem saber o que fazer Pra ocupar esse vazio Que você deixou em mim Pra tentar te esquecer Pelas ruas procurei Num olhar, numa carícia Ter um pouco de prazer Só minha esperança Faz viver meu coração Que chora quando a lembrança Se transforma em solidão Essa tempestade Tem que um dia terminar Chove todo dia A tristeza no meu olhar Chuva de saudade Solta pelo ar Chega com o tempo Molha o peito Até machucar Chuva de saudade Nesta solidão Raios de amor Raios de amor No vão que explode Mas procurei Procurei Num olhar, numa carícia Ter um pouco de prazer Só minha esperança Que faz viver meu coração Que faz viver meu coração Que chora quando a lembrança Se transforma em solidão Se transforma em solidão Essa tempestade Tem que um dia Tem que um dia terminar Nesta solidão Nesta solidão Raios de amor Raios de amor Tramão Que explode Meu coração Chuva de saudade Solta pelo ar Chega com o tempo Chega com o tempo Molha o peito Até machucar